Um homem foi preso depois de ser gravado furtando um comércio na região da 44. Vamos falar com a Patrícia Piazza pra saber o que ele conseguiu levar. Aliás, né, Pathy, nessa época de fim de ano, o movimento aumenta. Onde tem mais gente, tem mais circulação de dinheiro, tem mais bandido também, né? Exatamente, já é um alerta, né, Manu? Esse furto foi hoje por volta das duas e meia da manhã, da madrugada, né? Ele aproveitou que não tinha nenhum movimento ali pra poder invadir esse restaurante e levar de lá dinheiro. E também o celular. Você disse, a gente tem as imagens de câmeras de segurança que mostram a ação desse bandido. Ele chega ali, visivelmente alterado, possivelmente sob efeito de drogas, né? Consegue arrombar este lugar e levar de lá dinheiro e celular. Quem vai dar os detalhes pra gente dessa ocorrência é o Tenente Kleber Martins, comandante do policiamento da região da 44. Tenente, bom dia pro senhor. Foi muito importante a ação rápida da Polícia Militar, graças também ao acionamento, né, do sistema ali de vigilância e do proprietário dessa loja. Como que vocês chegaram até esse bandido? Bom dia. Bom dia, bom dia, pessoal do estúdio, pessoal que tá aí em casa. É, o... Lá existe um sistema de monitoramento de alarme que o proprietário instalou. Então, quando há essa presença, o movimento dispara no celular dessa pessoa, do proprietário. E quando disparou ali na madrugada, ele foi checar no celular e presenciou o indivíduo ali, plenamente praticando o furto ali no estabelecimento. Foi então que ele ligou pra viatura, nós temos o telefone ali 24 horas por dia, telefone de atendimento, e a viatura atendeu o telefone e plantamente se deslocou ao lugar ali onde o indivíduo tinha arrombado. O indivíduo não estava mais no local, mas as viaturas de forma persistente, duas viaturas que estavam ali no momento, conseguiu encontrar esse indivíduo a um quilômetro de distância, ainda com o dinheiro e o celular ali provenientes do furto. Um rapaz de 30 anos de idade, já com várias passagens. Sim, ele já tem anotações de cinco furtos e mais um arrombamento. E estava em liberdade praticando aí esses delitos. Como eu disse, a gente vê nas imagens ali, ele bastante nervoso ali pra tentar entrar nesse local. Segundo o pessoal que atendeu a socorrência, ele estava visivelmente ali alterado. Inclusive, quando ele foi encontrado, ele resistiu à prisão. Foi preciso dali de uma luta corporal, foi apenas uma viatura que estava em duas no patrulhamento, mas aqui logrou o extra ali, uma viatura que cada um estava no local. E quando deu voz de prisão pra ele ali, a abordagem, que foi fácil identificar ele, até porque ele estava, tem um defeito ali na perna, né? Então foi fácil de identificar ele. E quando deu a voz pra ele ali de prisão, ele resistiu. Foi preciso entrar em luta corporal pra conseguir conter ele e levar ele preso. Agora, essa proximidade dos comerciantes da 44 com a Polícia Militária, ela é bastante importante. O senhor estava dizendo que são vários grupos, né, pra atender ali durante o dia, durante a madrugada, tem esse telefone 24 horas, isso ajuda bastante? Sim, a gente tem 28 grupos de segurança atualmente, grupos que é rua, que é galeria, que é shopping. E existe esse estabelecimento de confiança mútua da população na gente, e a gente ia atender todas as solicitações. Então, ali na madrugada, o ladrão achando ali que duas e meia da madrugada, que todos estavam sossegados pra cometer o crime, e era a hora que nós estávamos ali atentos, e foi atrás e conseguiu dar a resposta à sociedade, que é o mais importante. Muito obrigada pelas informações, Manu. Esse contato traz agilidade no atendimento também, né? Porque a gente sabe, existe o 190 da Polícia Militar, que é uma forma de contato, mas tendo ali o celular do policiamento da área, isso traz uma agilidade no atendimento da ocorrência. Nesse caso, o furto foi às duas e meia da madrugada, pouco mais de três horas da manhã, esse criminoso já estava preso ali de posto, inclusive do celular furtado, e também de todo o dinheiro, cerca de mil reais, pouco mais de mil reais, que agora esses bens serão devolvidos ali ao dono, né? Ele vai responder por furto e também pelo dano, porque ele acabou estragando ali, né, parte do estabelecimento, a janela, ao tentar entrar, ao entrar, arrombar ali esse estabelecimento. Já são cinco passagens, agora mais uma, Manu, por furto, e a gente espera que fique preso, mas a gente sabe como funciona a nossa lei, né? A polícia vai continuar trabalhando, vai continuar prendendo, mas a gente espera pernas mais duras, né, Manu? É, o bandido não cansa de ir pra cadeia sair e agir, mas a polícia também não cansa de prender, mandar a bandidagem pra cadeia. E não tem jeito, não tem pra onde correr. Se tem muito movimento, o bandido age, porque tem movimento e vai conseguir se esconder mais ou menos ali no meio. Se não tem movimento durante a madrugada, o bandido age, porque acha que não tem ninguém vendo. Mas a polícia está em cima e vai sim conseguir sempre colocar as mãos na bandidagem. Obrigada, tenente, obrigada, Pathy, parabéns à polícia pelo trabalho sempre, né, pra garantir mais segurança aqui na capital e em todo o nosso estado de Goiás.